E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite Moçada, me perdoa que não deu pra soltar o mapinha antes pra vocês Tô soltando agora o mapa pra vocês ganharem XP no modo criativo, tá? Pra você conseguir fazer as tarefas de hoje que liberou Primeiramente, queria pedir aí o apoio na loja de itens E agradecer do fundo do coração a todo mundo que me ajudou ontem Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, tá? Isso ajuda muito o canal, se você puder pôr a tag aqui, eu fico muito grato Se 10% ver o vídeo e puder fortalecer a gente, isso ajuda muito o canal, beleza? Vamos pra cá, as tarefas aqui Se alguém aí tiver aí pra fazer as tarefas em grupo, quiser me adicionar Adicione eu aí e manda seu nick, que eu tô precisando de alguém pra gente completar as tarefas aqui, tá? Eu não tô completando, mas hoje saiu mais tarefas aqui Então, se alguém puder aí ajudar eu aí, é só escrever o nick aí que eu vou adicionar Pra gente jogar junto e completar também Esse mapinha que eu tô trazendo hoje vai ajudar vocês a completar a tarefa de XP daqui Que eu acho que provavelmente hoje é de XP, se eu não tô enganado E também aqui liberou vida, deixa eu ver aqui Código do Pirata 6, tá? Pra você fazer essas tarefas aqui Caso você tenha alguma dificuldade em alguma tarefa, me fala que eu posso trazer vídeo pra vocês E o mapinha que eu vou trazer vai ajudar você a fazer as tarefas de descobrir Então, esse mapinha vai ajudar você a fazer as tarefas de descobrir Pra você poder ganhar as recompensas aí do Pirata do Caribe Vamos pra cá, o mapinha é bem fácil e rápido, tá? O código vai estar no comentário fixado, sempre eu deixo pra vocês É mapinha novo, tá? E vamos por aqui, privado pra gente entrar sozinho Então, acabei de entrar no mapinha Este mapinha que a gente vai ganhar XP Primeiramente a gente vai sair por aqui Pode ver que já tá dando uma conta de XP Assim que você sair, você vai olhar pra trás Aqui tem este quadradinho aqui, neste lado direito Você vai pro próximo quadradinho aqui, ó, beleza? E aqui você vai fazer gesso Qualquer gesso que você fazer, você vai andar pra frente e pra trás Pra você poder vir pra este local Você faz o gesso e põe pra andar pra frente e pra trás Que você vai vir aqui pros famosos 900 segundos Que equivalente a 15 minutos pra gente ganhar XP Eu já falo pra você catar essa arminha, tá? Se você quiser catar esse arminha também, tá? É, tá, né? Quer dizer, já serve E você vai aguardar aqui Vamos dar o tempo assim que retornar Eu mostro pra vocês aí o resto do mapa Então, voltei, acabou de zerar Tá, o meu parou num aqui Que eu fiquei mais do que o tempo que deu, tá? Então, vamos pôr o código, tá? O código aqui pra gente entrar no mapa Então, é 746 Esse é o código que você vai ter que pôr Pra você entrar pro mapinha pra ganhar XP Caso você põe não der certo Me perdoa, né? Que atualizou o mapa Então, é 7 Vamos pôr aqui 4 Mais 1 e aqui 6, beleza? Dá um pouquinho de trabalho aqui Vamos lá Vai com calma, tá? Pra você não passar o número que você tem que pôr Então, você vai ter que resetar 5 6, beleza? Dessa forma 746 aqui você vai confirmar Deu certo E aqui embaixo você vai clicar nesse Star AFK XP E já cata a arma, tá? Falo pra vocês cata a arma antes de você entrar no mapinha Assim que você fazer isso, você vai vir aqui Onde tem esse quadradinho Você vai vir neste outro quadrado, tá? Aqui a gente vai fazer gesto, tá? Você vai andar pra frente e pra trás fazendo o gesto Faz uns dois gestos aqui Pra você ver se já libera Assim que você faz isso, você vai vir aqui Até nesse terceiro Se liberou É só você entrar aqui nele Que você vai entrar no mapa Aqui a gente tem que matar esses dois Capanga, tá? Como isso eu dou conta de paz? Aqui eu tiro Agora ele fica parado Então se atira ele vai começar a atirar Não sei se ele fica parado Já comecei a ganhar uma quantia boa XP O mapinha tá cheio de bola, tá moçada? Eu peço por favor o apoio na laje de índices Se 10% que vem ouvindo minha fé Eu fico muito grato Então já captamos aí 57 mil XP O mapinha bem top, tá? Tomara que você tenha feito ele Assim que eu soltar o vídeo, tá? Porque talvez você demore um tempo pra fazer E você não consegue ganhar o XP do mapa Então só esse capanga aí Já deu mais de 81 mil XP Vamos matar outro Deixa eu ver o tiro aqui Agora a gente eliminou ele, beleza? Então já batemos aí Mais de 130 mil XP Então se inscreve no canal Toda vez eu trago um mapinha show de bola pra vocês Agora a gente vai vir aqui E acionar esses botãozinhos aqui Nesse negócio item, tá? Você vai acionar nos três Acionamos aqui no primeiro Aqui tá subindo toda essa leva Vamos acionar aqui no segundo E aqui no terceiro, beleza? Bem simplesinho o mapinha Show de bola Assim que você fazer isso Você vai vir pra cá Vamos entrar aqui Pra essa porta A gente vai entrar aqui Até a gente vir aqui Debaixo dessa escada E aqui vai ter esse botãozinho De ponto de interrogação Acionou ele Já veio pra cá Vamos clicar daqui pra lá Tá? Nos botões aqui de XP Então o mapinha é bem facinho de fazer Acho que um dos mapas mais rápidos Eu trouxe pra vocês aí no canal E já temos quase 150 mil XP Se você não deixou o like Deixa o like E me apoia na loja de itens Beleza? E é só no último aqui E aqui você pode deixar um tempo Eu falo pra vocês Deixar aqui uns dois, três minutos Pra ver que a quantia Tá subindo bem De XP, tá? Ou se você quiser sair Fazer os botões de novo Mas eu falo pra vocês Aguardar uns dois, três minutos Até você ver que tá dando Uma quantia pouco de XP Então o mapinha de hoje O mapinha é rápido e fácil Tomara que eu tenha a ajudar vocês De alguma maneira E desculpa se toda vez Eu peço pra ajudar Eu na loja de itens Tá moçada? É porque isso que ajuda o canal Ultimamente Então fortalece a gente aí Eu só tenho que agradecer A todo mundo que faz isso por mim Já estamos batendo quase 160 mil XP Amanhã eu vou soltar mais mapinha Pra vocês, tá? E um forte abraço E fica com Deus E um forte abraço